Doutor Responde, oferecimento. Bom Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a nossa primeira pergunta, por que algumas pessoas têm azia? E é possível diminuir a azia consumindo algum alimento? Doutor Delder Casanova, boa tarde. Olá Maíta, boa tarde, tudo bem? A todos que estão nos assistindo. Então vamos lá, uma pergunta muito interessante que é comum na nossa prática aqui, semanalmente no consultório. Por que as pessoas têm azia? Então a azia, que é a ardência ou a queimação no epigastro, que é a chamada boca do estômago, nessa parte superior do abdome, ela é um conjunto de diversos fatores. Algumas vezes é associado ao abuso de alguns alimentos, então transtornos alimentares, como o abuso de alimentos gordurosos, frituras, o abuso de condimentos e pimenta, molhos, o excesso de enlatados ou embutidos por conta de conservantes, carnes processadas como salame, salsicha, mortadela. Também está associado ao consumo de cafeína, tem no chamate, no café e alguns refrigerantes, o abuso de bebida alcoólica, chocolates. Então são vários alimentos que alguns pacientes têm uma sensibilidade e têm azia. Pode também estar associado à presença da bactéria, a pilórea, que produz uma inflamação no estômago. E alguns pacientes também estão associados a intolerâncias alimentares, no qual o paciente tem que realmente perceber qual é o alimento que causa esse sintoma, azia, e eliminar da sua dieta. Um outro questionamento dos nossos ouvintes é se algum alimento pode melhorar a azia. Sim, tem alguns alimentos que são como anti-inflamatórios naturais, por exemplo, frutas não ácidas, como a maçã, por exemplo. Outro alimento é a cenoura, que tem um componente, um aminoácido na sua composição, que também atua como um anti-ácido, um anti-inflamatório, na verdade, natural. Alguns alimentos integrais, hortelã. Então são diversas dicas no qual o paciente deve expor as suas queixas ao seu médico, muitas vezes acompanhando até com o nutricionista, para resolver. Tá joia? Espero ter ajudado. Uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau.